A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No dia 13 de julho, agentes da Vigilância Sanitária de Itapes realizaram mais uma etapa do combate ao foco do mosquito Aedes aegypti no município. Durante a realização do serviço, foi constatado um possível foco do mosquito. Ao ser encaminhado a um laboratório de Porto Alegre para análise, o resultado foi negativo. Em conversa com nossa equipe, o vereador e agente da Vigilância Sanitária de Itapes, Sérgio Elvã, falou sobre o assunto. Nós temos dentro do município 36 armadilhas espalhadas, que muitas da comunidade já devem ter visto. São meio pneus que ficam pendurados em pontos estratégicos na cidade, onde a gente visita de sete em sete dias, a gente visita cada um deles. Que é o tempo que leva o mosquito da ova até se transformar num mosquito. Então, isso é feito desde 2007. É um trabalho bem minucioso. A gente visita cemitérios, ferro velho, borracharias, todos os locais onde podem vir pessoas de outros municípios que podem trazer o mosquito dentro de uma carroceria de um caminhão, dentro de um pneu. Então, esse trabalho é bem minucioso, é bem cuidadoso. Porque eu sempre prego assim, nós não podemos encontrar doença antes de achar o vetor. Se nós acharmos uma pessoa com dengue dentro do município e ela não saiu de dentro do município, pode ser uma falha nossa. Como é que a gente está dizendo que não tem o Aedes e apareceu uma pessoa com dengue e ela não saiu dentro do município? Claro que se essa pessoa veio de outro município, aí pode ter pegado lá e aí não é responsabilidade nossa. Mas esse trabalho tem que ser muito bem feito para não corrermos o risco de a gente ter uma epidemia na cidade, que graças a Deus até o dia de hoje a gente não, com exceção desse caso isolado que a gente encontrou esse Aedes, há mais de 10 anos que não se encontrava o Aedes no município. Então, quero dizer para a comunidade ficar descansada que nós não temos o Aedes e nem o vírus circulando dentro do nosso município. Como eu havia, alguns dias atrás, comunicado à nossa comunidade que havia larvas do nosso mosquito Aedes no município, então a gente abriu uma área de limitação naquele local onde foi encontrado. E juntamente com as agentes comunitárias do município, que sempre dão um trabalho muito bom, um apoio muito bom para a vigilância sanitária a esse respeito, eu quero trazer ao conhecimento da nossa comunidade que, depois de recolher novas amostras naquele local, naquele perímetro, a gente mandou para o laboratório em Porto Alegre e, para a nossa felicidade, deu negativo. Deu negativo, então o nosso município não está infestado. E é bom sempre salientar que a gente não, mesmo tendo encontrado esse exemplar do município, a gente nunca teve a dengue no nosso município. E nem temos o vetor, não temos a doença e nem o vírus no nosso município. Então, eu fiquei bem contente que hoje pela manhã recebi o comunicado da segunda coordenadoria, na pessoa do seu Alcione, que é nosso coordenador da região, dizendo que as nossas larvas deu negativo. Então, eu fico bem contente e resolvi chegar até a esse meio de comunicação, e vou chegar em outros também, para informar que nós estamos sem o Aedes no município. Aquilo foi um caso isolado, a gente fez um trabalho bem minucioso naquele perímetro lá, e encontramos novas larvas, mas não do mosquito Aedes. Tudo mosquito nosso aí, comum, mosquito que a gente está acostumado a conviver com eles.